Fala aí galerinha, joia! Então hoje eu tô com essa mesa de som aqui Mas é um sistema amplificador portátil Tá escrito aqui, o modelo é EVO 410 Então turma, aqui o cliente disse que não liga nada, nada, nada Olha aqui, essa chavinha tá ligada, aqui tá nos 220 Então vamos chamar na tomada, não vou pôr o lâmpada em sério Porque com certeza o cliente já deve ter ligado lá, de qualquer jeito Mexe na chavinha aqui, ó Nada acontece galera, morta, 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 beleza? Tá desmontando essa bichinha aqui e ver o que pode causar isso Já tirei os parafusos aqui turma, tá na mão Só em volta dele aqui mesmo E agora essa tampa tem que sair, né? Saiu Opa Saiu a tampa que tem só os encaixos P10 aqui E aqui tem mais 4 parafusos aqui nessa outra tampinha aqui Vou tirar Não tirei, turma Essa bichinha aqui me enganou Que a primeira dessa que eu mexo, né? Aí eu pensei como é Ah, esse é um amplificador e tal Aí eu pensei que os transistas aqui eram os amplificadores Mas não é não É... Aqui tem saída de 12V e 18V aqui na saída Aí depois eu fiquei estudando isso aqui um tempão Pra mim ver como é que funciona essa fontezinha aqui, galera Vou tá explicando aí pra vocês Ó, aqui a entrada dos 220 vem pra cá Aqui é filtro, aqui é... É o filtro de ruído aqui Aqui sai os ruídinhos e tal Tem a ponte retificador Normal Que eu não sei onde ela tá Ah, não tá aqui Tô doido aqui Ponte retificador Então aqui daqui pra cá Já é corrente contínua Armazena nos capacitor aqui Aqui nos capacitor, turma Tem os dois mosfetão aqui, né? É os mosfet que faz o transformador oscilar Então pra esse transformador oscilar Precisa de um osciladorzinho Esse osciladorzinho eu procurei Procurei e não tava achando ele Ah... Aí daqui do transformador vai gerar as outras tensões pra cá 12V, 24V, né? Duas fontes aqui Beleza, eu tô meio gaguejando Porque eu já fiz... Esse... Eu tinha feito um vídeo Deu tentando consertar isso aqui Porque quem me segue aí já sabe Que eu vou abrindo o aparelho E vou medindo E aprendendo a consertar E filmando e tentando reparar junto Esse aqui não Esse eu já fiz o vídeo Só que como eu achei o defeito aqui E a peça demorou chegar Turma, eu acabei que eu apaguei o vídeo que eu fiz Então eu tô tendo que fazer outro vídeo Tendo que fazer outro Por isso que eu já tô sabendo explicar aqui Quem é quem Porque eu já mapliei isso aqui todinho E já sei um tal defeito Então a peça chegou hoje Então vamos terminar o vídeo hoje, né? Então, primeiro vamos... Vamos supor que eu não soubesse o defeito Então o primeiro teste que se faz aí Ligar na tomada aqui agora, né? Com cuidado, né? E a gente já consegue ver Que o ledzinho vermelho acendeu Eu falei, mas se acendeu essa foto tá funcionando Não é possível, né? E eu escuto um chiadinho Só que aqui, turma A gente vem testar aqui, ó A tensão de saída não tem nada Não tem 18 aqui Ó, não tem tensão nenhuma de saída aqui Ó, nada Nada, 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 nada Nada, tem nada aqui Aí eu achei estranho que esse led acende Mas depois eu fui ver Parece essa plaquinha aqui Osciladorinha aqui Ela controla aqui o stand-by, né? Tá Só que tem outra placa aqui Que controla o tráfego Que eu vou virar ela aqui Pra gente mapear Por isso que eu cheguei nesse C.I. aqui, ó C.I. amarelo Eu vou explicar desde o começo Aí como acendeu aqui Eu já fiquei meio em dúvida Mas eu não achei tensão nenhuma de saída O trimestre tá errado E é o primeiro que eu mexo Então Esse aqui eu fiquei perdido Tirar com cuidado, turma Porque Talvez o capacitor aqui tá carregado grandão Então tem que tirar com cuidado E a gente Primeiro já vai lá e mede o capacitor grandão Pra saber se ele descarregou Joga tudo pra lá Com cuidado Essa pasta térmica branca Também a gente vai trocar depois Põe uma preta aí Preta não Cinza Eu vi um negócio preto aqui Olha aí, preto Põe uma pasta térmica cinza ali Pra gente ficar Garantido Tem parafuso aqui pra todo lado A peça demorou tanto a chegar Que eu já até esqueci Tá parafusado Demorou o que? Uns 20 dias Eu acho Aqui Aí depois que eu fui ver Aqui também tem um amplificadorzinho de áudio aqui, turma Tem esse amplificador de áudio Aí eu fui mapeando aqui O que pode ter sido problema Aí como não tem alimentação aqui Não tem alimentação no processador aqui De áudio aqui No amplificador de áudio não tem Isso aqui é os transistores que Só tem diodo aqui E os transistores que chavei o sinal de áudio E esses dois aqui Que chavei a tensão de 12 e 20 volts Mais ou menos Só 12 e 18 Tem tensão de 48 volts aqui Só sei que é aqui que tem que sair a tensão Nesse transformador Deixa eu tirar esse negócio daqui Tem que estar cheio de pasta Então, beleza Primeiro vamos testar aqui Se o capacitor descarregou Os grandão 200 volts Esses dois aqui Aí a gente vai fazendo o estudo Desse lado da placa aqui Tem que testar, turma Isso não é para o choque aí Beleza Vamos começar agora Estudar a placa Para mostrar como é que eu cheguei no diagnóstico Primeiro, quando essa placa chegou Primeira coisa que eu fiz é fazer teste a frio Teste a frio E testar a resistência aqui dos transistores Na escala de diodo Olha, eu vim aqui Resistência alta Resistência alta Estou medindo Só ver se tem algum tipo de curto aqui Não tem curto Quando dá 500 aqui É porque o diodo interno está aqui E aqui é o gate Então, já que eu já vi como é que média Já vem aqui porque eu corro logo o diodo 500 Aí depois ver se não tem curto nada aqui Não tem mais nada em curto Passa para o outro E esses bichinhos parece que foi trocado Mas já veio assim, turma Não parece que é de fábrica Isso aqui Já veio de fábrica desse jeito Eu não troquei nada aqui Do jeito que chegou E aqui é diodo Então, daqui para cá tem que dar zero mesmo Já está na mesma linha Como ele é dois diodos Ele está retificando Então, já tem que procurar Aqui, a medida do diodo Deu um zero aí Porque o capacitor carregou Então, esse diodo está bom Esse aqui Esse diodo aqui Aqui não deu nada Invertendo Espera um pouco Dá uns 500 Então, esse diodo aqui está bom também Dois diodos Agora a gente chega lá Para que que é certo? Aqui também tem uns transistro Eu medi aqui Eu não achei curto Nada, nada Tudo certo Então, como não achei curto Eu fiquei cabulado Então, por que que não liga, né? A maioria dos aparelhos que não liga Eu sei que é o oscilador Por experiência própria Eu já sei que eu sei o oscilador É o que faz chaviar o MOSFET Aqui para poder gerar As tensão de saída No transformador E aqui, ó Não achei fusível Nessa região aqui, ó Por isso que eu fiquei Meio perdido Beleza Então, vamos ler os componentes Aqui agora No entorno Ver que as trilhas Então, uns 220 Entra aqui Eu ia medir aqui Ver se tinha chegado Os 300 Mas eu não gosto De ficar arriscando Não precisa, né galera Por que? Porque o ledzinho aqui Acendeu vermelho Se esse led acendeu Lógico que vai ter os 300 Então, não precisa nem medir Então, essa etapa aqui Tá funcionando Aí, vendo aqui As trilhas Onde entra os 300 A plaquinha que acende Os ledzinho Tá tudo aqui Pegando tensão de referência Da entrada aqui Pelo diodo aqui Tem um diodo aqui Pegando a tensão de referência Passa pelo Registro aqui De 100R E vem para essa plaquinha aqui E aqui também Vem para cá Da ponte retificadora Um positivo Da ponte retificadora Vem para cá Para o positivo Do capacitor E vem para essa plaquinha Alimentando Essa plaquinha aqui Beleza? Então, essa plaquinha Pequenininha daqui Tá alimentada Eu acho que ela Que controla aqui Os leds Essas coisas Então, essa etapa Tá funcionando Certo E por que? Que a gente Não tem tensão aqui Se tem os 300V Então, tinha que ter tensão Aqui no secundário E não tem Eu nem fiquei testando Porque eu fui mais na lógica Aqui tem É um regulador de tensão 79, 12 78, 12 79, 12 Ele é 12V negativo 78, 12 12V positivo Ele muda Porque 78 é positivo 79 é negativo Certo? A junção dessas duas Aqui já dá 24 E aqui É dois Deixa eu ver O que é esse aqui Que eu já não É dois transistores Meu Deus É dois diodos Depois que eu Peguei esse tal De covid Minha cabeça Não tá prestando Mais nada Eu e o datasheet Ali Eu tinha falado No começo do vídeo Né? Isso que é dois diodos Eu já esqueci Meu pai do céu Caduquista Então aqui É dois diodos Né? Tá aqui Em forma de transistor Então pronto Aqui turma Esses dois mosfetão Aqui Eles tinham que Chavear no transformador Aqui os 220 Né? É o transformador Vai criar o campo magnético Ali Escapacitor Filta Essa etapa Aqui não tá acontecendo Galera Não tá acontecendo Essa etapa Aqui Por quê? Porque eu já liguei lá E medi tensão Aqui Medi tensão Nesses capacitor Aqui E zerada A tensão Nesse aqui Não vou fazer De novo Porque como eu falei Eu fico evitando A medir Mas Eu tinha ligado Lá com cuidado E fiquei procurando Aqui Se tinha alguma tensão Aqui Não achei Tensão nenhuma Aqui Então pronto Não é O defeito Tá nessa etapa Aqui Do transformador Pra trás Aqui Na região Dos MOSFET E seguindo As regrinhas Dos outros aparelhos Que eu arrumei Aí Quando a gente Não acha Nada errado É fonte De computador Você mede Não tem nenhum Componente danificado E no primário Tem 300V Aqui Tem 300V Um capacitor É um grandão Tem aqui A tensão dele Esse no caso Não precisa medir Porque acendeu o LED Mas vamos na lógica Porque quando a gente Trabalha na lógica A gente evita A ficar Ah Vou medir Isso aqui Da merda Então Vamos trabalhar Na lógica Evitar De ficar Medindo Tensão Mas aqui Eu não vou medir Porque o LED Vermelho Acendeu Então pronto O capacitor Tá carregado Aqui Aí chega No MOSFET Os MOSFET O serviço O serviço É chaviar Aqui os 300V Aqui no transformador Só que Eles não fazem Isso sozinhos Tem que ter O PWM Para controlar O gate Dos MOSFET Aí eu seguindo Aqui o gate Seguindo aqui o gate A trilha do gate Vem para esse resistor Então resiste um diodo Aqui Tá aqui Vem para esse primeiro Pino aqui Do CI Desse cara Aqui todo resinado Aí eu segui aqui O outro gate Mesma coisa Passa aqui Pelo resistor E vem para cá Aí vem para cá Não quer dizer Quem gera o PWM Aqui para Acelerar os MOSFET A trabalhar É o CI Zinho aqui Esse resinado Aí eu ia até Olha lá Com certeza Vai ser aqui Que está lá dentro Eu poderia até Troca Comprar aquele componente Lá Aí na hora Que eu dei uma pesquisada Na internet Parece que é comum Esse cara aqui Queimar Esse tal Ele chama de CI amarela Aí eu vou Tirar ele aqui Para a gente Continuar O prog Diagnóstico Aqui Continuar o diagnóstico Vou tirar ele daqui Pera aí Eu tirei aqui Turma O CI E o capacitor Que alimenta ele Aqui Os dois Porque sempre é bom Já dar uma olhada No capacitor E trocar logo O capacitor Que fica junto Com o CI Eu demorei Que ia achar Porque eu estava Eu sou acostumado A procurar O CI O PWM Só que ele está Aqui dentro Por isso que eu estranhei Essa fonte Eu nunca vi Isso Está aqui dentro Isso tem uma pedra De duro Então não tem como Eu trocar Só aquele cara Ali Tetei Se funcionar O outro que eu comprei Funcionar Eu vou dar um jeito De cortar E comprar Só o oscilador Para me aproveitar Essa peça aqui Beleza Aí como eu dei Uma pesquisada Na internet Vi que é comum Que é mais CI amarelo Eu achei Só um Vendedor No mercado Lito Pesquisa CI amarelo Evo Põe ali O O esquema Ali A numeração Da potencia Aqui Que eu vou achar Mas parece que Esse aqui Já foi reformado Mas os pinos Aqui É sem solda Não foi usado Pode ser que o rapaz Quem conserta Isso Troca Lá o CI Não sei Como é que faz Isso aqui Não É diferente Mas Aparentemente É original Então eu consegui Achar isso aqui Para comprar Então eu vou Pôr ele no lugar E vamos ver Se vai resolver Mas primeiro Eu vou tirar Umas medidas Um com o outro Vamos ver Se eu vejo Alguma coisa Diferente Aqui Para ficar registrado Fiquei com medo Eu bati teste Aqui Pino com pino Pino com pino Tudo igual Deu a mesma resistência Um com o outro Então Não sei Pode ser Que só o CI Aqui não está gerando PWM Mas o resto Está tudo funcionando O jeito É colocar Aqui O capacitor Daqui Está dando 95 Ele está Bom Mas mesmo assim Eu vou trocar Vou pôr um novo Só para desencargo De consciência E vou Soldar Esse CI Vou pôr um capacitor Novo Só para falar Aqui Que o CI Novo Capacitor Novo Também Pronto Certo Vou soldar Aqui Já volto Para a gente Testar Mas Fiquei com medo Mas esse Estreio engana Oscilador Engana Porque pode ser Que a resistência Interna Desse Está boa Mas para de gerar Os pulsos PWM Aqui Eles não geram PWM E os MOSFET Não trabalham E aí Fica morto Aqui o Segundário Estou trabalhando Com essa hipótese Que todas as medidas Aqui Estão ok Vai saber Vai saber Mas isso é Tal de eletrônico Que engana A gente tem que Trabalhar Um pouco A cabeça Imaginação Senão A gente fica Para trás Troquei Aqui Turma Você Amarelo Como o pessoal Chama Vamos ver Se isso aqui Resolve Já limpei Também Turma Que o jeito O fabricante Deixou Já limpei Aqui Para ficar Mais bonito Torcer Para funcionar Se não Gastei Dinheiro Atoa Eu vou Só dar Uma pré-montada Aqui Para não Ficar Solto Esse negócio Aqui Dentro E quando Segundo Previsto Depois Eu põe Passa Tempo Não pode Esquecer Dos Distanciador Zinho Aqui Se quiser 3 Mas isso Serve Para não Deixar A placa Baixar Demais Aqui Isso Fica Aqui Que na hora De parafusar A placa Não Embora Para Abaixo Se não Poes Aí Se for Parafusar Ela Vai Entortar Quase Quebra Beleza Põe Põe desligar, relé bateu meio fraco, ó, agora já não ligou, e o chiado tá alto, mas com esse que eu coloquei aqui, ele tá ligando agora de vez em quando, agora já ligou de novo, relé bateu, tô escutando o chiado, não tem outro probleminha, pode ser que esse carinha tá com problema, só que hora liga e hora não, e o relé, eu tô escutando que o relé tá batendo bem fraco em cima, vou pôr direto na tomada, pra ver se a lâmpada insere que tá causando isso, agora já não ligou, não ligou, vou desligar, liguei de novo, nada, agora já não ligou, metadeiro deu sinal de vida, deve ter capacitor seco na placa, alguma coisa aí, uma coisa errada não tá certa, vou ter que tirar esses capacitor aqui tudo, tô escutando o chiado, beleza, vou procurar aqui capacitor que tá causando isso aí, mas algum capacitor agora, se eu achar um capacitor ruim, eu vou voltar o outro aí pro lugar, que a gente tem que saber quem é o culpado, agora não quer ligar mais, é galera, eu tirei todos os capacitors eletrolíticos, testei um por um, não achei nada errado, tá até marcado aí onde eu mexi, que eu vou fazer limpeza ainda, é, fiz uma ressalda aqui no setorzinho do relé, e nada de achar erro, eu não sei porque tô chiando desse jeito, o jeito é montar pra ver o que que virou aqui, né, aqui tem esses três capacitorzinhos, que eles é de, que eles é de 47 micro, mas tá todos os três bons, só que, só que, como ele é aqui do relé, né, aí eu inverti ele com os outros aqui, vamos ver se vai mudar o sintoma, mas eu não achei nada, aí esse resistor aqui também, turma, tava meio oxidado ali no terminalzinho ali, aí eu soldei ele também, tava oxidado lá, e é só que eu achei, não achei mais nada não, o jeito é, é montar e ver o que que dá isso aqui, ó, vou fazer uma ressalda nesse transformador também, e pronto, já vou montar, porque eu não achei nada, é, turma, hoje eu tô com a cabeça mais fria, né, dormi um sono, fiquei dois dias, deixei esse trem que parar dois dias pra me esfriar a cabeça, por isso que a gente tem que, esfriar a cabeça, pedir paciência pro cliente, que eu pedi esse aí, maré, eu troquei, então, aí ele fica, ele liga quando quer agora, quando ele quer, ele liga, quando não quer, não liga, e eu não tenho costume de testar resistor de alto, é, valor, né, pela tabelinha dele, ele é de 150K, vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu uso, aí eu dei uma garimpada na internet, nada sobre, algum possível defeito, aí eu li um, um, eu vi um vídeo de um cara aí, só que a gente tem que prestar atenção em tudo que o cara fala, ele não mostra, ele não mostra o resistor, ele não mostra nada, só que aí ele falou que trocou a plaquinha amarela, e também trocou o resistor que alimenta a plaquinha, ele falando, o vídeo tá muito escuro, e mostrando meio de lado, e eu não consegui ver nada, só que me deu uma luz, falei, rapaz, eu não testei nenhum resistor, eu troquei esse capacitor aqui, ó, que alimenta o CI amarelo, e só, aí eu vi esse vídeo uns dois dias atrás, né, mas mesmo assim eu não acreditei, mas não é possível, porque o CI que eu troquei não tava em curto, beleza, mas eu soltei o terminal dele aqui, porque ele tá dando medida alta demais, eu soltei o terminal dele aqui, realmente ele tá dando 480k, ele tá dando 480k, por isso que pode ser que tem hora ali, agora não, e ele é marrom, verde, e amarelo, vamos lá no aplicativo pra gente ver, aqui é o aplicativo, eu gosto muito de usar esse carinha aqui, que eu não sou muito bom na matemática, então aqui você põe as cores que você quiser, aqui ali é o valor dos resíduos, tá, marrom, verde, e amarelo, então aí tinha que dar 150k, esse cara, não 400k, pra dar 400k vai estar dando, tinha que ser aqui, amarelo, verde, amarelo, mas não é o caso dele, então eu vou pôr um resíduo 150k ali, e torcer pra dar certo, beleza, então eu consegui aqui, o esquema elétrico, dessa mesa de som, também eu, tava olhando aqui, eu gelei tudo, assim, quando o negócio quer enganar a gente, não tem jeito, aqui o resíduo, questão aqui, que eu tô em dúvida, é o S34, beleza, aí eu bati o aqui, R34, 470k, meu Deus, nós tá dando 470k, então tá certo, só que a cor dele, tá marrom, verde, amarelo, então não bate, não bate, aí se a gente ver a cabeça aqui, a gente passa despercebido, galera, mas dá pra ver no esquema elétrico, são 3 resíduos de 470k, tá ligado em paralelo, aí eu fiquei encarando isso aqui, aí eu percebi, mas é 3, então quer dizer, a amperagem, ela vem, na linha do resistor, aqui ó, pra passar aqui pelos resistos, ela vai, ela vai dividir pelos 3, então atenção, vai ter que passar pelos 3 resíduos, então a gente tem que fazer a conta aí, 470, né, dividido por 3, vai dar o valor do resistor ali, vai ser pegadinha, só pode, vamos lá pro populador, então aqui meu populador também, vai pro 470, né, vamos pro 470k, dividido por 3 resíduos, ó, é igual a 150, 156, 150k, então as coisas aqui, a resista tá certa, o negócio que vai juntando esquema, as informações, tá querendo me enganar, mas por essa conta, tá certa, é uma resistência de 150k mesmo, tem que tá ali. já tirei o resisto aqui, eu vou trocar por cima mesmo, porque eu já tava meio, desanimado com isso aqui, mas todo jeito, quando eu não consigo, quando eu não tô desanimado, que eu penso que eu não vou conseguir consertar, eu, eu já coloco pasta térmica lá, já tem pasta térmica da cinzentinha, que eu não uso branca mais, já tinha pôr o espaço térmica nos transistos aqui, ó, aqui, ó, e já parafusei tudo certinho, tem umas roelinhas branquinhas, umas roelinhas branquinhas de plástico, que essa fica de baixo aqui, desses 4 parafusos aqui, ó, para não deixar a placa emborcar para baixo, por isso que eu não mostrei, que eu tava desanimado, cabeça ruim já, aí eu já tinha até montado, por isso o cliente ficar me arrochado, eu vou mandar embora sem conserto, mas ele tá de boa, eu tô esperando, então vamos tentar mais essa, como eu não achei, o Resist 150K de jeito nenhum, marrom, preto, amarelo, não achei, eu peguei, aí, tá dando 479, quase que me engano isso aqui, no esquema lá é 470, mas é 3 ligado em paralelo, e a cor dele aqui é 470, então não tá errado isso aqui, dá para olhar depois, olha no próximo, para ver se eu vejo alguma trinca nele, mas tá alterado, aí como eu não achei, eu achei dois de 60K, 120 e um de 30K aqui, o mais próximo que eu consegui fazer, foi esse aqui, de 160K, 160K, então eu vou estar usando esse aqui mesmo, e torcer para não pegar fogo, é um multinho de sempre roubão, soldar ele ali no lugar, e ligar né, não ligar na lâmpada incêntica, certinho, 2 de 60 e 1 de 30, é o que eu consegui para hoje, perdão aí turma, eu não estava vendo, não estava pegando a medida, então vamos medir rapidinho aqui de novo, esse aqui é o que estava, marrom, verde e amarelo, ele está dando 480K, aí eu fiz esse aqui ó, 2 de 60 e 1 de 30, vou pôr isso aqui no lugar, 160K, se ele ficou ligando de vez em quando com esse, eu creio que vai funcionar, isso aqui vai ligar com esse, se fosse resistor de 5 listras, de precisão, resistor de precisão, não pode, aí tem que pôr em cima, mas isso aqui é só 4 listras, eu estou fazendo esse vídeo bem detalhado, para deixar aí, salvo né, porque eu pesquisei de tudo, sobre esse som aqui, está muito vago, muito vago, os vídeos do pessoal aí, então até agora, eu troquei esse carinho, e tem que trocar o resistor, só dar ele ali por cima mesmo, cortar os terminalzinhos aqui, beleza turma, já soldei aqui, limpei né, e eu vou deixar escrito lá, que aí para o outro técnico, pegar não sofrer igual eu né, 150K, é o valor do resistor, que tem que ficar aí, e o módulozinho amarelinho, que foi trocado, vamos embora para o teste, pronto, pegar a lâmpada em cego, já coloquei lá a lâmpada, vamos ligar né, vamos ver, se vai ligar de primeiro, aí, glória, pelo amor de Deus, esse aqui me comeu muito neurônio, essa semana foi osso, vamos tirar, aquela hora, ele ligou só uma vez sim, agora não, ó, armou de novo, lâmpada apagada, e está um chiadinho, pode ser que esse chiado, não tem nada a ver, eu fiquei incutido, com esse chiadinho, mas o amor de dar as fontes, é esse transformador, que chia, e eu fui olhando todos os capacitors, arranquei tudo, vou desligar na chave, vou ligar de novo, aí, torno, é assim que é o funcionamento normal, pelo amor de Deus, espero que essa, essa dica ajude aí, a torna, não sofrer, igual eu sofri, para guardar para vocês, tem umas duas semanas, que eu estou com esse carinho aqui, mas falta de atenção, estou acostumado, a ficar medindo, resistor de baixo valor, eu não tenho costume, de medir resistor alto, e como, módulo, amarelo, não estava em curto, não imaginei, que tinha um resisto alterado, mas funcionou, está ligando toda hora, agora, é isso aí, módulo, comprei no mercado livre, fiquei com medo, não achei lugar, de comprar, só tinha um vendedor, vendendo no mercado, eu pensei, que até, arrisquei, deu certo, vamos fechar ela agora, e finalizar esse vídeo, então é isso, turminha, está aí, mais essa, consertada, fiquei meio preocupado, com medo, ter gastado dinheiro, à toa aqui, deu certo, e os vídeos, irmão, não adianta, vídeo, para ser detalhado, tem que ser mais, comprido um pouco, os vídeos, que eu vi, sobre esse carinha, consertando aqui, é tudo vídeo curto, e, não entendi nada, e aqui, o cara, só trouxe ela, não estava ligando, não tem como testar aqui, mas aí, fica a dica, fica esperto, trocou o ser, amarelo aqui, tem que trocar, o resistor, medir o resistor também, nem ver se ele está dando, que eu, peraí, que eu troquei aqui, troquei o ser amarelo, mas, passei batido no resistor, mas fui estudando, 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 até que o cara, falou assim, troca o resistor, só que não mostrou qual, aí, eu me deu a luz, falei, caramba, eu não testei nenhum resistor, pode ser que está dando, a cheira, então, fique esperto, 150K, estou repetindo, porque se eu esquecer, eu vou ver o vídeo, de novo, e eu mesmo, vou lembrar, eu, que tem que trocar, nesse carinha, aqui, eu vou desligar, liguei de novo, agora sim, está ligando, tudo da hora, beleza, então, fica mais, essa dica, quem gostou, já deixa o joinha, se inscreva, para ajudar o canal, até o próximo, pipininho, fui, para o próximo,